Salve, salve, jogadores! Sejam bem-vindos ao Cozinha Offline, canal de Magic e voltado ao jogador casual, eu sou Vinicius Sorim E tô aqui hoje pra falar com vocês, fazer um vlog, meio que um vlog de notícias misturado com opinião, como a gente sempre faz aqui, né? Pra falar sobre lore, certo? Sobre o lore de Terus Beyond Death, coleção aí que tá pra ser lançada do T2 Coleção que a gente tá vendo os spoilers aí, tá fazendo análise das cartas, né? Potencial delas como comandante, para o formato comando e tudo mais E como a gente sabe, né? Como vocês já sabem, vocês aqui que acompanham o canal há algum tempo, a gente também fala sobre lore aqui no canal, né? O Sorim, ele é um entusiasta desse segmento que envolve esse card game que a gente tanto ama, que é o Magic As histórias que são contadas pelas cartas, certo? E, enfim, quem assistiu a última live lore que a gente fez aqui no canal, pra quem não sabe o que é a live lore, é um quadro Onde a gente aborda temas sobre lore e tudo mais, o último que a gente fez foi sobre Terus, né? Na época a gente já sabia qual era o... qual coleção do T2 a gente teria depois de Eldraine, né? A gente sabia que a gente ia voltar pra Terus, então eu fiz uma live lore pra recapitular, né? A história e tal, pra gente saber como é que tava os desdobramentos, né? Dos eventos em torno desse plano aí, que é baseado na mitologia grega E, bom, a expectativa era que a gente tivesse nesse retorno a Terus, né? Uma nova história em torno da Planeswalker Ospeth, né? A gente teria aí a continuidade da saga dela, né? Ali em torno desse plano E, enfim, uma resolução pra todas aquelas tretas que ela tinha com o Eliode, né? Envolvendo o Erebo também e tudo mais E apareceu o Ashok também no meio da parada Enfim, a gente tinha essas expectativas, né? De ver, né? Sobretudo o embate da Ospeth com o Eliode, o deus do sol Que revelou-se, né? Um grande filho de uma puta mesmo Na lore de Orne to Nyx, né? Que foi o último bloco aí de Terus A gente teve o desfecho aí da história da Ospeth Terminando com a morte dela pelas mãos do Eliode Enfim, a gente tava com essa expectativa, né? Pra Terus B1DF Até porque o tema dessa coleção é vida após a morte Então a gente teria Ospeth vindo de volta e tal Enfim, a gente viu tudo isso nas cartas, né? A gente conseguiu... Tem bastante spoiler do lore nos cards mesmo Só que assim A gente quer ver a história, né? A gente quer saber como é que a história vai ser contada Como que os eventos se desdobram Quais são os conflitos, os principais conflitos Os personagens novos que aparecem A gente quer saber qual é o papel deles e tudo mais Enfim, parece que desta vez Aliás, pela primeira vez em muito tempo Tá? A gente não vai ter um lore sendo contado Em Terus B1DF Saiu ontem no site da Wizards um artigo O título desse artigo é Resumo da história de Terus além da morte E basicamente é isso É um artigo Aqui publicado pela própria Wizards Não tem nem autor essa porra Eu to meio puto mesmo, tá gente? Basicamente é isso aqui É o resumo da história E tem essa quantidade aqui de linhas É isso aqui o artigo, gente Isso aqui é o lore de Terus B1DF Acreditem se quiser Não fizeram conto Não publicaram livro Não fizeram nada demais Eles só pegaram a história Que eles já tem lá Que eles provavelmente tem, né? Eles não vão fazer a coleção Criar todos os concept artes, né? Dar nome pros personagens E fazer todas as ilustrações Mandar tudo pros ilustradores Fazerem as cenas e tudo mais Pra não ter uma história Pronta pra contar, né? Então eles tem um lore pronto Eles tem uma história pronta Tem uma linha narrativa Porém eles não querem contar pra gente Não querem Eles preferiram não fazer lore Não lançar livro Como eles tem feito nas coleções anteriores Pra entregar esse resumo chechelento Que vocês estão vendo aqui Se você ainda não viu esse Não leu esse artigo Ele vai estar linkado aqui na descrição Pra você poder dar uma olhada E tirar suas próprias conclusões, certo? Basicamente é isso, cara É a mesma coisa que o Sorin faz, por exemplo Quando ele vai fazer um vídeo Sei lá Quem assistiu a série sobre a Ravnica Aqui no canal, né? Onde eu resumo os eventos da Do lore de Ravnica Ou até mesmo as lives lore Que eu faço aqui também, né? Que eu faço isso ao vivo aqui Puxando da memória a parada Enfim, é basicamente isso que eles fizeram Fizeram um roteiro de vídeo Resumindo a história de algum plano Tipo isso, né? Então começa aqui O Spef estava morta Mas temos que começar muito antes disso Séculos atrás Antes dos deuses Enfim Enfim, ele vai contando Tudo O que acontece Em Teras B1DF E O final Enfim, cara É tipo É broxante assim Pra gente que Que tava acostumado, né? Tipo Pra quem não conhece O O A trajetória Né? Da Vamos botar assim A historiografia Que fica mais bonita A historiografia Do lore de Magic O lore de Magic Ele começou É A ser contado mesmo A risca Com Com Né? Com É Como se fosse uma franquia mesmo Né? Tipo Com Arcos narrativos enormes Sendo Planejados ao longo dos anos Em várias coleções Né? Ele começou Lá No Que a gente chama De ciclos Artefatos Certo? Ao melhor dizendo É Cronologicamente falando Na Linha do tempo Do Do Lore Você tem É Detran Que é a história Dos Tran Né? Aquele livro lá Esquito Puxa Não vou lembrar o nome Dos autores Tá? Mas é Detran Aí tem Todo O O Bloco Lá De Ice Age Né? Que conta É Aliás Você tem o Círculo dos Artefatos Que conta a história Do Urza Né? E o seu irmão Misha A guerra que eles tiveram E tal A ascensão Do Urza E tudo mais Todo o lance Apresenta o conceito Dos Frexianos E tal Você tem Depois O ciclo De Ice Age Né? Que conta a era do gelo Até o dilúvio E tudo mais Dark É Como é o nome? É The Dark Né? Também Aí você começa Aí tem É Waterlight Saga Você tem Tempest É Que também tá dentro Da Waterlight Saga Né? Que termina lá Na Invasão Aí você tem uns blocos Antes Tem Visões Tem Profecia Né? Que contam um lore ali Meio que de Jamurai Keld E tudo mais Enfim Tudo em Dominária Aí Terminou a Invasão A gente teve Odisseia Que também foi muito bom Foi fantástico Tá? E Beleza Odisseia Bloco de Odisseia E Bloco de Investida Todas essas coleções Elas foram Fizeram parte de um grande arco narrativo Que Pertencia ao plano de Dominária Certo? Que era o principal plano De existência Do Magic Que todas as coleções Basicamente eram ambientadas Nesse plano aí Né? Sendo Tendo aparições pontuais Em alguns outros planos Secundários Como Serra Firexia E tudo mais E tudo isso Era contado em livros Tá? Você tinha autores Que eram pessoas Que contavam Essas histórias E tal E cara São histórias Realmente Muito boas Em alguns pontos Você tem alguns escorregões Né? Porque assim As pessoas que escreviam Esses livros Eles não eram autores Renomados Não eram pessoas Que tinham Uma grande Né? Um grande nome Assim e tal Eram pessoas Eu não sei exatamente Como é que era o processo Eu não sou a pessoa certa Pra contar essa história Pra vocês Mas eram pessoas que Simplesmente gostavam Do jogo E tal E tinham uma história Pra contar Tinha o que contribuir E tinham pessoas Dentro da Wizards Que Trabalhavam Para tornarem Todas essas histórias Coesas Né? Pra você ter um arco Narrativo maior Uma macro História Sendo contada No decorrer Dessas coleções No decorrer De todos esses livros Né? Que foram Então houve Assim Houve um planejamento Então por isso Que é tão bom Tá? Apesar da 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 leitura Não ser algo assim Ah! Grandioso De nenhum desses livros Assim Né? Uma leitura bem Bem chacupão mesmo Em termos de Fantasia literária É A história O O O O grande arco Que foi contado Né? Que você começa lá Com a trama Do Urza E tal E que culmina Na invasão Feliciana E depois tem O lance Da carona Lá e tal Com o Kamal E etc Cara É tudo Muito Fantástico Muito bom São histórias Tensas Os personagens Você se envolve Com eles Né? Beleza Terminou isso É O O O O O Magic Ele começou A querer contar Histórias Em outros planos Então ele foi Pra Mihodin Né? Você teve Mihodin Darksteel E Quinta Aurora Né? Que era uma parada Uma Uma espécie de Sidequest Do carne Digamos assim Depois você teve Kamigawa Que é uma história Também muito legal Tem muitos Muitos fãs Né? Muita gente gosta Do lore De Kamigawa Apesar da coleção Né? Das cartas A coleção dos cartas Não ter sido tão popular Mas a história É muito legal Depois você teve Ravnica Que cara Eu não preciso nem Falar aqui Né? Que pra mim É uma das Ambientações Mais incríveis Que já foram Criadas Por aquele pessoal Lá da Wizards Certo? Ravnica É um plano Fantástico A história É um pouquinho Enfadonha Assim Meio chata Mas pra quem gosta De uma política É bem legal Tá? Como é o meu caso Eu gosto muito de Ravnica Né? Todos os três Os três livros Lá e tal Não li todos Depois de Ravnica A gente teve Time Spiral Que cara Foi também Um bloco sensacional Isso tudo contado Em livro Tá gente? Você teve Eram blocos De coleções Com três Eram blocos De três coleções Cada Né? Então quer dizer Em Time Spiral Você tinha três coleções Que era Time Spiral Caos Planar E Visões do Futuro E pra cada uma Dessas coleções Você tinha um livro Contando uma história Então assim Você tinha espaço Pra desenvolver os personagens Pra construir as tramas E tal Criar tensão E expectativa Né? Na gente É... Depois de De Visões do Futuro Ou seja Do bloco de Time Spiral A gente teve uma mudança Na historiografia Né? Na forma como O lore Era contado É... No Magic E aí A Wizards Ela começou A... A... Experimentar Novas formas De contar o lore Né? Por que que acontece? Os livros Que contavam Os livros de Magic Nesta história De Magic Eles não vendiam Não tava sendo um formato Interessante pra Wizards Produzir Né? Aqueles livrinhos Que tem Eu tenho até alguns aqui É... Não, não tá aqui Não vou conseguir mostrar Mas... É... Aqueles livrinhos Eles não vendiam bem Então A Wizards Talvez por motivos Comerciais Acredito eu Ela mudou A sua forma De contar o lore Então por exemplo Depois de Time Sparrow Você teve Lauren Lauren Teve livro Teve livro Mas Depois de Lauren Você teve a Lara E... Aliás Antes Só um pouquinho Antes pra falar De Lauren Lauren é uma história Completamente isolada É a história De um plano Que é totalmente contido Tanto que não tem Nem Planeswalkers Nesse... Nessa história Né? É... E assim Ele já havia Já tava sendo assim Há um tempo Né? Nem em Ravnica Nem em Kamigawa Nem em Mihodin Você tem Planeswalkers Como personagens centrais Da trama Você tem Planeswalkers Mas eles são mencionados Em alguns casos Como por exemplo Em Mihodin E Kamigawa também Mas não são assim O... 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 O ponto central Né? Como era antes É... Então eles estavam começando A focar É... Menos numa história macro E contar mais a história De cada plano individualmente E assim Na minha opinião Tava funcionando Tá? Isso aí tava funcionando Mas quando chegou em Lauren Eles contaram a história Que era tão contida Tão isolada Que... Não sei Acabou... O pessoal acabou Não curtindo também Né? E eu acho que isso acabou Repercutindo aí Nas intenções da Wizard No olhar que eles davam Né? No esmero que eles tinham Pelo Lauren E... Por exemplo Em Alara Você também não teve livro Tá? Na verdade teve um livro Mas ele não contava Exatamente a Lauren Era mais um livro Uma espécie de guia De Planeswalkers Assim e tal E... Só que acontece Nessa época Eles começaram a lançar Uns gibis e tal Que eram disponibilizados No site da Wizard Teve até uns livros Contando a história Dos novos Planeswalkers Né? Que aí você começa Toda essa era Do Jace Da Liliana Do Ajani Da... Na época tinha o Garruc Também, né? Enfim Eles começaram a querer Reciclar Contar novas histórias O que eu acho bom Eu acho positivo Tá? Você não pode também Ficar só remoendo Né? Os grandes contos do passado Porque senão... É... Tem que ter uma reinvenção O Magic é um jogo Que ele precisa perdurar Para novas gerações Porque ele realmente Atravessa novas gerações Então... É... Em relação a esses... Eu não tenho nenhum ranço Com personagens novos Com Neo Walkers E nem nada disso Tá, gente? Eu gosto muito Dos lore antigos Mas eu não sou O perfil saudosista De entusiasta de lore Porém Porém A gente tem que reconhecer Que as histórias antigas Eram muito melhores E, cara A gente... Como é que... Por que que isso acontece? Né? Por que será Que... Que antigamente Você tinha Grandes arcos narrativos Tão bem construídos Enquanto que agora A gente não tem mais isso Você tem uma história Isolada para cada plano Mas até se conectam Em certo ponto Assim Mas... Não sei Parece que São vários... Sei lá Eu não sei se vocês Sentem isso também Mas eu sinto dificuldade Para me conectar Com esses personagens novos Com Liliana Com Nissa Com Jace Com... Sei lá Eu tenho dificuldade Entendeu? Tanto que, porra Teve Guerra da Centelha Agora há pouco Morreu o... O Gideon Né? Um dos personagens Mais importantes E, cara Assim... Eu não vou falar Para vocês Que eu fiquei Bolado não Tá ligado? E era para ser Algo impactante O próprio lore De Guerra da Centelha Aliás Guerra da Centelha É uma coisa É um negócio Que vale a pena Te mencionar Né? Já que a gente Está falando de lore Aqui e tal Cara O que que foi Guerra da Centelha? Cara O que que foi Guerra da Centelha? Assim Depois que a Wizards Ela inventou Né? Ela colocou na cabeça Dela Tipo Vamos contar Um grande arco Narrativo em torno Do Nicol Bolas Né? Isso aconteceu Mais ou menos Em Magic Origins Eu acho Se não me engano Me corrija se eu estiver Errado Mas a partir A partir de Magic Origins Eles começaram A contar O lore De Magic Como se fosse Uma grande Saga Contra Um arco inimigo Que era o Nicol Bolas Né? Então eles começaram A construir A história Dos personagens Conectar Todos eles Pra que eles Tivessem um objetivo Em comum Que era destruir Esse grande vilão Que era o do Nicol Bolas Certo? Então tudo Que veio depois De Magic Origins Foi feito Em prol De construir Esse grande arco Né? Então você teve Batalha por Zedicar Você teve Shadows of Unistrad É... Que mais que veio antes Cans of Tarky Você pode colocar Nesse balaio Aí também Porque É... Conta ali a história Do Jin Né? Como que o Nicol Bolas Derrotou ele E tal Isso aí também Tá relacionado Com o background Do Nicol Bolas Enfim Tudo que veio depois Servia pra esse propósito Né? E cara Tinha tudo Pra ser uma grande história Né? A história é essa Que iria culminar Em Guerra da Centelha E o que que fizeram? Depois de Ixalan Aliás Até Ixalan A história lá Tava sendo contada Em contos semanais Que eram publicados Toda quarta-feira Certo? Esses contos Eles eram escritos Por pessoas De dentro da UISAS Não eram Como eu disse Não eram grandes escritores Eram pessoas que Né? Tavam ali envolvidas De alguma forma Com a história Com o desenvolvimento Dessa história E ficavam encarregadas De construir Né? De escrever Esses contos Eu não sei Eu não sei Até que ponto Essas pessoas Esses autores Eles tinham liberdade Pra É... Contar a narrativa Contar a história Que eles queriam Né? Eu não sei Se existia Algum planejamento Provavelmente Devia ter Né? Algum planejamento É... Pra que eles pudessem Contar esse arco Tão grande Né? Que englobasse Tantas coleções Mas provavelmente Tinha algum planejamento Aí o que aconteceu Depois de Ixalan Veio Dominara Dominara Era uma coleção Que tava assim Ó Tava um hype absurdo Em cima dela Porque é Dominara É o plano Onde tudo começou Então a gente tava É... A gente tava sendo Trazido de volta Pra esse plano Então tinha que ter Uma história muito foda Sendo contada Então o que que fizeram? Eles começaram a contratar Autores famosos Pra que... Pra escrever esses lores Né? E anunciaram Inclusive A Marta Wills Que é uma Escritora de fantasia E que eu não conhecia Né? Mas pelo que parece Ela tem alguns trabalhos Aí nas costas Tem alguma bagagem Né? Então contrataram ela Especificamente Pra escrever os contos De Dominara Que era pra ser Uma história foda Uma história que A gente se conectasse Uma história que Fosse carregada De nostalgia Né? E cara O resultado Não foi muito legal não Ok? Só que assim Tem um outro Uma outra Tem um outro detalhe também Que é essa questão Do planejamento Né cara? Porque tipo Eu não sei até que ponto Dá pra gente colocar A culpa no escritor No autor Porque como eu disse As histórias antigas Né? De Lá de Do Ursa De Forex Da invasão Forexiana De Odisseia Tudo mais Parecia que tinha um planejamento Parecia que tinha alguém Ou um grupo de pessoas Interessado Em fazer Em contar uma grande história E conectar todas aquelas Aquelas histórias Que estavam sendo contadas Né? Individuais De cada coleção E a impressão Que eu tenho É que Não tá tendo Planejamento mais Né? O que tá pecando Não são os escritores É É É Quem Quem tá encarregado De Colar todas essas histórias De 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 usar H massa Pra contar tudo isso Entendeu? E cara Eu Eu não sei até que ponto Isso é verdade Tá? Mas dizem que o responsável Por essa Por essa cagada Toda que tá sendo feita É um tal de Nick Kelman Que é um cara lá Que É tipo o Kevin Feige Do Do Magic Né? O cara que É o manda-chuva lá Do Lore Né? O cara que é encarregado Justamente de Conectar tudo isso E E Arrumar Né? Digamos assim Dirigir Todos esses autores Aí Todas essas histórias Que são contadas Então pelo que Então cara Tipo Se for isso mesmo Cara Esse cara realmente Não tá fazendo um bom trabalho Porque O que que aconteceu? A gente teve Dominária Teve Depois de Dominária Veio o que? Veio Caladesh? Não Caladesh veio antes Depois de Dominária Eu esqueci qual a coleção Que veio depois Ah Veio Guilds of Havnica Né? Guilds of Havnica E Havnica Aliens Que tipo assim Em termos de lore Foram completamente irrelevante Não serviram pra nada Não contaram história nenhuma Porque eles queriam guardar tudo Pro grande clímax Que era a Guerra da Centelha Aí sim Guerra da Centelha Era a luta final Contra o Nicobolas E cara O bicho tinha que pegar A história tinha que ser boa Então fizeram a mesma coisa Contrataram um cara Um escritor Já com alguma bagagem Com algum trabalho aí Já né Anterior aí E tal E cara Chegaram pro cara E falaram assim Cara Você vai escrever um livro Então quer dizer Eles estavam contando a história Eles tinham parado De contar a história em livros E começaram a fazer em contos Só que pra Guerra da Centelha Pra vocês verem a importância Desse evento Eles escreveram Eles tiveram que escrever um livro Não só um Escreveram dois livros Foram dois livros publicados Vendidos e tudo mais Contando a história de Guerra da Centelha Tem pontos positivos na história Tem pontos positivos Porém O pessoal que acompanha a Lore Viu qual é a repercussão que teve Guerra da Centelha Muita reclamação em relação Ao desenvolvimento dos personagens Uma certa falta de respeito Com algo que já estava estabelecido antes Isso não era só de Guerra da Centelha Já lá em Dominária Quando a gente teve esse negócio De chamar os malucos de fora Picão Você já tinha vários pontos De incongruência De descolamento Realmente mesmo Com a própria mitologia Que foi estabelecida No Lord of the Magic Você já tinha ali em Dominária Isso veio se repetindo Em Guerra da Centelha Eu acho que pra mim Foi só a gota d'água Tá gente É... Teve todo aquele lance lá Com o chip da Chandra Com a Nissa Que o pessoal não gostou Do desfecho e tal Meteram que a Chandra Só gostava de homem Musculoso e tal Que... Sei lá Pra mim isso ainda é o menor dos problemas Mas o Nego ficou puto Nego ficou puto Entendeu? É... Então o que que acontece? Aí você chega em Terus Beyond Death Aliás Depois de Guerra da Centelha Você teve Tron de Odren Depois de Tron de Odren Eles publicaram o segundo livro De Guerra da Centelha Que esse aí O tal do Forsaken Que esse aí Que realmente dividiu a fanbase Né? Você tinha gente Né? Dizendo que ia abandonar o Magic Por causa dessa porra E tal Cara É realmente Foi um fiasco assim Então seja lá o que eles tiveram planejando Que eles estavam planejando Desde Dominária Quando eles começaram com esse negócio De chamar a gente famosa Pra escrever É... Não deu certo Não deu certo E a gente tem agora Né? Resumo da história de Terus Beyond Death Temos uma coleção de Magic Onde a gente tá revisitando um plano Que já era conhecido Planos que são revisitados Sempre tem mais expectativa Em relação a Lore Porque A gente já tem alguma conexão Com esse lugar Com esse mundo Com aqueles personagens Né? Então a gente quer ver uma história É... A gente tem mais hype realmente Né? Porra Se você falar Ah, porra Quem tá interessado em saber Qual é a lore de Trono de Eldraine Um plano que a gente tá vendo Pela primeira vez E comparar com quem tá interessado Em ver uma história sobre Terus Embora Terus não seja lá Um plano tão popular Mas ainda é um plano que Tá sendo revisitado A gente já conhece Você vai ver que é muito mais gente Querendo saber a história de Terus Né? Então assim, cara O que justifica Os caras chegarem À... Às vésperas de lançar A porcaria da coleção Com todas as cartas Já spoiladas Ou seja A gente tá vendo A imagem de tudo Que tá acontecendo ali Naquelas cartas Que foram impressas E você chegar agora Num ponto desse E não tem uma história Pra contar Viado Como assim? Como assim? Você chegar no site Da porra da empresa E... Postar um resumo Pô, tá um resumo xixi lento Desse, cara Que porra é essa, cara? Entendeu? Você não consegue nem dizer Se a história é boa Ou se é ruim Porque, cara Isso aqui não... Entendeu? Isso aqui é pra gente preguiçosa Que... Não tem nenhum problema, tá? Eu sei que tem gente Que não gosta de ler livro Quer saber da história Mas não tem paciência Pra ler e tal Ou não tem acesso A língua inglesa, né? Porque todos os livros Eles são publicados em inglês Então, assim, cara Cara, por que que fizeram isso, cara? É o que? Será que os caras Eles estão Tão ocupados assim Em fazer cosmético Pro Arena E... Sei lá E... Lançar um produto Atrás do outro E não tiveram tempo Pra contratar alguém Pra escrever Pelo menos os contos De quarta-feira, cara Como estavam fazendo Tava dando certo, cara Não era uma história Os contos que Que saiam toda quarta-feira No site da Wizard É... Os autores Eles tinham muito menos tempo Pra desenvolver os personagens E as tramas Porém, cara Assim, embora não era o ideal Pra quem é realmente fã de Lore Tava dando certo, cara A história tava acessível Tava sendo traduzida Em vários idiomas Muita gente tava passando A conhecer É... O Lore Tava passando A apreciar o Lore Por causa disso, tá? Porque realmente tava A história tava chegando As pessoas De forma muito mais fácil Gratuita No site Da empresa É... E porra, cara É... Então tem gente falando aí Eu já até falei sobre isso No grupo dos padrinhos, né E em outros grupos também Tem gente falando que Eles desistiram, né Talvez eles tivessem Uma história pronta Tivessem um livro escrito Sei lá É... Mas eles desistiram de publicar Porque viram a repercussão Que forcei quem teve Né... Que os últimos Lores tiveram Por conta disso Eles resolveram Não, é melhor a gente Não mexer nesse vespeiro Vamos soltar só Esse resumo aqui E tá bom Né... Aí pra gente que gosta de Loro Não resta fazer o que? Não resta ficar puto E fazer videozinho no YouTube Tacando pau na empresa É isso que resta Entendeu? E pra você que não tem canal no YouTube Não tem... Né... Não tem como... Como fazer isso Você vai comentar aqui embaixo O que você acha dessa palhaçada Eu acho uma palhaçada, cara Eu acho uma putaria Tudo bem Tudo bem Como eu disse já no início desse vídeo Que já tá até... Eu já tô até me estendendo demais, né? Provavelmente tem uma razão comercial Envolvida nisso aí Certo? Porque... É... O Lory É o segmento do Magic Que menos é rentável E... E não foi por falta de tentativa não, tá? Como eu disse Lory de Magic Já começou a ser contado lá atrás Né... Lá em 1900 e bolinha Né... Com a toda... Toda a... O legado de Urza lá Negócio dos Ferexianos Invasão de Dominária Depois a vinda de Carona Aí você tem Ravnica Mirrodina Enfim Tem tudo isso Os Time Spiral A emenda Enfim Tem muita história que foi contada E eles tentaram fazer isso De várias formas Teve livro Teve quadrinho Teve... Teve uns tal Dos novel books também Que saíram, né? Você teve livro sendo publicado É... Via... Online, né? E-book, né? Que chamam Você teve os contos de quarta-feira Né... Então eles tentaram fazer isso De várias formas Você pode também considerar Esses artbooks, né? Também são livros aí Voltados a lore Pra esse público aí também Que curte esse aspecto do jogo Então assim, cara É... Não foi por falta de tentativa Os caras eles tentaram De várias formas E viram que não dá certo Né? Que não dá dinheiro Porém Porém Você ter Num jogo como o Magic Que é um jogo Que ele... Ele não atrai pessoas Só pela jogabilidade É... Existe a questão cosmética também As pessoas se identificam Com os personagens Se identificam com as artes É... Você tem um cenário De fantasia ali Retratado Que atende A um público específico Né? E esse público Ele... Ele é fiel ao jogo Por causa disso Não é porém Né? Não é... Não é apesar disso Entendeu? Eu, por exemplo Eu comecei a jogar Magic Porque eu vi as artes E achei incrível Entendeu? E... É uma coisa que me prende Até hoje nesse jogo Né? Eu gosto do lore Não é a principal... Não é a coisa... Não é o que me mantém jogando Mas é uma das coisas que... Que... Faz esse jogo ser tão saboroso Né? Então é importante que exista o lore Eles não podem simplesmente abandonar E deixar de lado Né? Mesmo que... Ah... Pô, a gente tá fazendo... Tá tendo trabalho pra contratar Escritor aqui E tudo mais E fazer uma história super foda Mas ninguém tá comprando Cara Mesmo assim, cara Mesmo assim Você pode até ter um prejuízo É... Com venda de livro Por exemplo Mas você tem uma boa história ali Em torno As pessoas saberem que existe algo É... Algo interessante acontecendo É... Por trás daquela arte Daquela carta que ele conhece E tal Você tem esse background Esse... É... Essa estrutura toda Né? Por trás do seu jogo É importante Deixa ele mais sólido Deixa a sua fanbase Mais fiel Então assim É... Se disserem pra mim Que a Weasage não tá cagando pro lore Por causa de dinheiro Eu até entendo Porém Eu acho burrice Eu acho burrice Eu quero saber o que vocês acham aí Certo, gente? Esse é um vídeo aqui Que... Eu não tô... Não tem nem roteiro aqui Não fiz nem roteiro Nem nada Porque realmente Eu queria só expressar Minha indignação mesmo Com essa questão aí Tá? É... Tudo bem Eu não sou o exímio Leitor De lore Né? Eu só leio o que dá Até porque Eu não tenho tanto tempo pra ler Mas... Quando eu não consigo ler tudo Eu pelo menos Tento me informar Sobre o que acontece Certo? Pra mim seria muito cômodo Também ter um resumo desse aqui Toda coleção Mas eu acho sacanagem Não ter uma história Pra quem quer realmente saber Tudo que aconteceu A forma que aconteceu E tudo mais Né? Acho... Acho zoado Né? E... Cara Isso aí pra mim Tá escrachado Que é falta de planejamento Não houve planejamento Pra se contar É... Os lore dos últimos Pelo menos 5 anos aí De Magic que a gente teve Né? Infelizmente Infelizmente Porque a gente perdeu A oportunidade De... Cara Ter orgasmo Praticamente Com A história de Guerra da Centelha Por exemplo Que tinha tudo pra ser Um arco foda 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 Foi bom Eu não vou dizer pra vocês Que foi bom Não Foi bom Foi interessante Foi legal Mas teve uns pontinhos ali Que estragaram a experiência Entendeu? Então Cara É realmente triste É realmente triste A gente A gente olhar pra trás E ver que Porra Você tinha tantas histórias boas Sendo contadas Tantos personagens incríveis E até atualmente Tem personagens muito bons Só que Enfim Cara É uma pena ver A USPF De volta E não saber realmente O que aconteceu com ela Né? Saber só Através desse resumo Chechelendo aqui Enfim Eu vou parar de falar aqui Porque eu já me alonguei demais Eu quero saber qual a opinião de vocês Tá gente? Deixem aqui nos comentários E... Enfim Se você quiser se inscrever no canal Só clicar aqui embaixo E tal Se quiser se tornar padrinho E continuar essa discussão No nosso grupo de padrinhos também Fica à vontade O link vai estar aqui embaixo na descrição Certo gente? Eu tô até cansado já Só de fazer esse vídeo Que eu tô até cansado Mas valeu pessoal Até a próxima E fui!